Venha para a 48ª Expo Citrus e 44ª Semana da Citricultura, a maior feira citrícola da América Latina, de 30 de maio a 2 de junho, em Cordeirópolis. Olá, eu sou o Dirceu Matos, organizador geral da Expo Citrus Citrus Week, o mais importante evento do citricultura brasileira. Este evento é uma de minhas responsabilidades no Centro de Pesquisas Cítricas Silvio Moreira, do Instituto Agronômico, onde uma visão sistêmica e criativa para pesquisa, relacionamentos e inovação em ciências agrícolas é nossa força motriz. A Semana Expo Citrus Week traz, nesta edição de 2023, uma visão compartilhada de soluções para a citricultura e mercados. Com esse mote, o evento proporciona aos citricultores e demais participantes uma experiência ampliada para encontros, discussões e negócios a partir de uma programação com 25 palestras e debates durante a próxima semana, quando cerca de 7 mil visitantes e 70 expositores de produtos e serviços reunirão cooperativas, entidades oficiais e grupos de consultores. Peço gentilmente a apresentação de todos neste vídeo para continuar a minha fala em português para a nossa audiência geral. O objetivo de trazer informações de qualidade e apoio a desenvolvimento sustentável da citricultura é possível ser uma oportunidade para a oportunidade de pre-lançamento. O Expo Citrus Citrus Week is doing a pre-launch webinar with a highlight speaker at our event. O tema Sucular Regio Brasileiro, colaboração entre os atores da cadeia de desenvolvimento no desenvolvimento sustentável, traz essa visão compartilhada com colegas e formadores de opinião aqui no Brasil. Atanasios Mendes, é um engenheiro, agrodomicado e engenheiro, e하�〇um existem em sustentável de produção e desenvolvimentos de produtos e serviços produtos, e transformando oportunidades de vegetables e produtos e commodities do mundo no mundo digital no meio e comercial. Atanasios Mendes, ele é um agro-conhecimento com a tecnologia de serviços produtos e produtos e produtos e produtos e produtos em revenios no mundo. Após a apresentação, teremos uma breve sessenta de perguntas sobreğus e perguntas de resposta. No, Ata, hello, good evening. Welcome to our event. The audience is yours, and the floor is yours. I hope you have a great event, a great talk. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you. Is that coming through, or is it still too quiet? It's in silence, right? We're not able to play for a gravação. I will speak. I'll speak. I'll speak. I'll speak. I'll speak. I'll speak. To share your audio. I don't know if it's on your computer. It should be. Let me escape. I'll speak. Se você se sente mais confortável, nós podemos ir em seguida. Eu falo agora, ao vivo, ótimo, ótimo. Está muito baixo o som pré-gravado. Então, vamos lá. O conteúdo da minha apresentação é só apresentar alguns conceitos a respeito do desenvolvimento sustentável e eu vou usar isso como base, um para identificar padrões para desenvolvimento sustentável e o racional para a colaboração com diferentes atores da cadeia. Depois eu quero ter essa oportunidade para apresentar para vocês um pouco do trabalho que a gente faz na nossa plataforma, a Suco Sustentável, o nome da plataforma, Sustainable Juice, e vou dar alguns exemplos de estudos de casos colaborativos, ou seja, coisas que fizemos em parceria e atores que temos já com o Brasil. Então, o que quer dizer, então, desenvolvimento sustentável? Uma das definições mais comuns e aceitadas é do relatório de Brentland, que diz que o desenvolvimento que satisfaça as necessidades do presente sem comprometer a habilidade de gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades. Deixa eu, então, explorar esse conceito um pouco mais. Uma maneira de expressar esse entendimento de maneira mais gráfica é uma abordagem sistêmica, que a gente chama desses três círculos, né, onde você tem o planeta, as pessoas e o núcleo. Então, ele é bom para explicar as trocas entre esses pilares, esses círculos, o que ele faz, na verdade, é uma compensação entre as prioridades desses três pilares, que tem prioridade quando, e, além disso, também nos permite ter essa compensação entre gerações também. Então, o que importa para nós, nas nossas necessidades hoje, e pensando também em gerações vindouras? Passando agora, continuando, a gente tem o que a gente chama de abordagem do capital. Aqui abarca as necessidades transgeracionais, ou seja, ela representa desenvolvimento sustentável com ativos fixos, com portfólio de ativos. E aí a gente tem três principais no desenvolvimento sustentável, ou seja, o capital físico, aquilo que a gente faz, as coisas, como fio de laranja. Daí tem o capital humano, que seria um pouco que é baseado no trabalho para fazer as coisas, e as competências para a execução desse trabalho. E o terceiro ativo desse portfólio é o que a gente chama de capital natural, que seria a terra e recursos, como água, e outros serviços também, que são fornecidos por polímeros e outros. Então, o que isso nos permite é considerar ativos em termos de, entre custo-benefícios de perdas, florestamento e reflorestamento, e como fazer, então, a produção de agricultura mais valioso, por exemplo, a extração de água de superfícies ou subterrânea, como é que conseguimos trabalhar nos limiares desses recursos limitados. E o que não permite é fazer uma avaliação completa de todos os ativos, principalmente quando se fala de capital natural, porque isso inclui o PIB de uma nação também, então é muito difícil você captar e trazer para números tangíveis o que é o capital natural de todo o território. Então, em termos de desenvolvimento sustentável, todo o setor precisa considerar os impactos da realidade, ou seja, então, como indústria, como setor, precisamos determinar quais são os principais impactos, e onde a gente tem a alavanca ali para fazer alguma coisa a respeito. No caso da agricultura, e veja, eu falo de agricultura de uma maneira mais abrangente, não de um setor específico como a agricultura, mas depois a gente vê que nós já transgredimos algumas das barreiras. Uma são dos fluxos químicos, como, por exemplo, o uso de fertilizantes, e a integridade da biosfera, perda, por exemplo, um pouco de diversidade genética. Então, existe, então, uma responsabilidade quando a gente pensa em consumo humano e também outras perdas quando a gente pensa em clima e ambiente de maneira mais abrangente. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está só focando nos produtores. Mesmo que ele tenha tópicos e temas específicos a serem considerados, essas questões de desenvolvimento sustentável estão presentes em todos os passos, em todas as fases, em toda a jornada da cadeia de suprimento. Então, a verdade é que todos os atores são impactados por todos os elos dessa jornada, dessas fases. Então, baseado nesses conceitos e estruturas também, vamos dar uma olhada e ver como a gente consegue identificar padrões para desenvolvimento sustentável. E, a partir daí, a gente vai falar um pouco, então, qual é o racional entendimento para a colaboração. Então, por que colaboramos? Colaboramos. Primeiramente, como produtor individual ou uma empresa individual de agricultura, a gente tem limites em termos das nossas iniciativas em todo o ecossistema. Muitos são produtores menores ou familiares com recursos limitados para lidar com tantas questões. Quando pensamos, então, em produções maiores ou produtores maiores, eles têm mais exposição para campanhas negativas e querem se beneficiar de alguns movimentos como posicionamentos em relação à sustentabilidade. E há também muita tentativa para tentar lidar com a sustentabilidade. Isso pode mitigar alguns dos riscos que temos na cadeia de suprimento. Pode também mitigar desvios de regulamentação e também mitigar campanhas negativas, críticas que acontecem. Então, tem alguns exemplos pelos quais existem tantos benefícios na colaboração. Uma outra maneira de prestar atenção nisso é pensar em quais são as pressões e os impulsos, as atrações na colaboração sustentável. Uma seria, então, a pressão regulatória, mudanças, alterações, evoluições de regulamentações. A outra seria o impulso tecnológico, ou seja, isso pode ver no caso da citricultura brasileira. Temos institutos de pesquisa, de especialidades, um de citros e outros centros de explicação, inovação e tecnologia para a citricultura especificamente. E o último seria a atração de mercado, ou seja, que vem da parte do consumidor, campanhas com o consumidor final. E aí a gente tem o terceiro círculo de funcionador para a colaboração sustentável. Então, são diferentes eixos articulados de impulsos e pressões e atrações que fazem todo esse movimento ideal para uma colaboração. Agora, tentando visualizar isso de maneira diferente, a única coisa que temos o controle é o que fazemos de maneira individual. mas ainda assim temos muito pouco controle em termos de regulamentação. E muito pouco controle também do que diz respeito a respeito de atividades negativas e campanhas aprejorativas a respeito do produtor de maneira geral. Mas como citores que colaborarmos, a gente consegue ter algum elemento de controle aí para conseguir negar ou rebater ou retrucar realmente, combater legislação e campanhas críticas. Então, mais uma vez, o que estamos tentando fazer de maneira colaborativa, coletiva, desde produtores até fabricantes e varejistas também, é tentar achar uma excelente governança. Então, se a gente somar todas as atividades, a gente pode ver o que a gente faz na frente de compliance, ou seja, conformidade jurídica. Como setor mesmo, precisamos também adicionar isso a atividades de organizações individuais. Mesmo com essa articulação, a gente tem uma lacuna de governança. E essa lacuna é ocupada por fronteiras de países mesmos, mas é aquilo que eu falei antes, a intervenção no mercado, o desvio de implementações. A realidade é, talvez, coletivamente, a gente não consiga enfrentar todos os desafios. Talvez a gente nem consiga concordar a respeito de que é negativo entre todos esses âmbitos. E, dependente da sua percepção de certo ou errado, a não ser que consigamos desenvolver uma narrativa e ações para lidar e mitigar todas essas pressões negativas, se a gente não conseguir mitigar, outras pessoas vão preencher esse espaço, essa lacuna da governança. Mais um ponto é, existe muita resistência a colaborar de maneira sustentável. Algumas pessoas percebem sustentabilidade como uma bagunça de concorrência. E existem diferentes estruturas organizacionais também que podem ser problemáticas. Por que não há muito tempo que eu não vou entrar nos diferentes tipos de estruturas de organização? Estão aí no slide, mas eu não vou conseguir explicar em detalhes. Mas o que eu posso comentar é que o desafio da sustentabilidade, ou os desafios da sustentabilidade, se forem abordados adequadamente, representam as melhores oportunidades que temos com o setor. É necessário muito investimento, você precisa construir capacidade, competências, entre diferentes atores de toda a cadeia do experimento. E você também está aí, aliás, outra razão para a colaboração, mas os desafios podem verdadeiramente serem transformados em oportunidades. Então, o que eu quero passar agora com vocês são alguns exemplos de como a gente consegue identificar padrões no âmbito de sustentabilidade. O primeiro exemplo é o manejo de resíduos. Em termos de resíduos de pesticidas, temos legislação já aposta que tem proibições, banimentos de certos pesticidas de uso, destino. Existem níveis máximos de... Eu posso dar exemplos da reunião e da Europa, são os exemplos que eu tenho, mas esses exemplos de níveis de pesticidas também se aplicam a outros mercados de destino, como o Brasil. Agora, em termos de indústria, setor, temos uma vasta gama de certificações, padronizações, temos plataformas, temos também... E tem a indústria de cicultura no Brasil, que tem suas próprias também listas de pesticidas reduzidas, além de alta regulamentação com varejistas também, com suas próprias listas. Isso tudo ajuda a diminuir níveis de resíduos de pesticidas. E temos também grupos de gestão de produtores e produtores independentes que conseguem entrar nesse tipo de programa de gestão, de manejo. Há também ONGs com tabelas de pesticidas que podem ser consumidas por grupos. E o que a gente percebe aqui, em termos de pesticidas, é que... São publicações contínuas de relatórios científicos que continuamente salientam o nível de toxicidade ou para a saúde humana, tanto para aqueles que estão trabalhando no campo, como para aqueles que estão consumindo. E o impacto no meio ambiente. E o que acontece com o impacto, a gente vê o que a gente chama de desvio regulatório. Quando a gente vê, por exemplo, na União Europeia, a gente tem o que a gente chama de green till, que traz diferentes estratégias do farm to fork, do garfo, da fazenda ao garfo, que fala de risco e uso de pesticidas que devem ser reduzidos em 50% até 2030. Além de uma lista de diferentes outras substâncias tóxicas que a União Europeia salientou nos seus relatórios que devem ser substituídos. Meu próximo exemplo é a respeito de embalagem. Então, todo o suco de laranja precisa ser bem embalado. Globalmente, a gente produz mais de 140 toneladas de plástico para a embalagem por ano. Isso tem muitos problemas também de emissão e poluição do meio ambiente. Então, eu quero só salientar aqui a ilerarquia de resíduos. A prioridade, portanto, é evitar resíduos logo de bate-pronto, ou seja, evitar plástico o máximo possível e, na parte, é realmente o descarte. Então, vai desde a prevenção na fonte do desperdício até o número 5, que é o descarte. Pense, inclusive, que muito disso está sendo consagrado em lei. Então, se você tem que olhar a regulamentação do Reino Unido, na época, antes do Brexit, ou seja, do Reino Unido sair da União Europeia, o Reino Unido estava harmonizado em suas leis com a União Europeia. Então, isso significa que toda essa regulamentação se preocupa com gestão de resíduos. e isso virou regulamentação através do UK Plastic Pact, onde traz campanha e informações a respeito de como reciclar, reusar e evitar o uso de plástico. Há um outro evento também que foi gatilhado por um grupo da sociedade civil, chamado The Blue Planet, que mostrou muito a respeito dos impactos da poluição de plástico. Isso trouxe muita resposta na Europa. E, além dessa resposta, pela primeira vez, a gente inventou a reglamentação e política pública falando de manejo de resíduos, bem como descarte, reuso e a importância e limiares para plásticos virgens e reutilizados. Mas, como a gente vê como um padrão, em última instância, é que a gente não necessariamente sabe qual é o evento focal ou qual é o gatilho que vai trazer a qual problema, mas a gente vê um padrão de lacuna de governança. E esse padrão de falta de governança nos permite preparar e antecipar onde a gente consegue primeiro preparar qual campanha crítica e como a gente pode reagir. Então, eu saliento a necessidade de colaboração e enfrentamos muitos eventos não favoráveis, mas, coletivamente, se não tivermos ali à frente da curva do problema, esse espaço vai ser ocupado por atividades e atores negativos. Então, com isso em mente, eu quero passar agora para vocês falarem um pouco da Plataforma de Suco Sustentável. Também já foi conhecida como o Suco CSR. A nossa fundação foi em 2013, foi uma iniciativa com a Associação de Suco de Fruta Europeia, o Associability da Dinamarca, o TZ na Holanda e a ZTI na Espanha. Nós trabalhamos com a Comissão Europeia pelos primeiros 18 meses de operação e hoje a gente tem 45 membros internacionais e eles representam hoje mais de 90% de todo o suco que é comercializado na Europa. A plataforma ajuda a integrar, orientar e trazer responsabilidade social cooperativa e fazer toda a estratégia de negócios e operações melhor. Então, o papel é da plataforma incluir facilitar e dar suporte na colaboração, assegurar participação por todo o setor em termos de qualidade, comunicação e harmonizar todos esses tipos de esforços. Os princípios vêm basicamente dos chamados FABs e nós somos membros também de uma organização. Nós somos uma organização sem fins lucrativos na plataforma, nós temos a plenária com membros que daí passam a ser representação no comitê diretor e eles pensam, eles desenham a estratégia para o ano, o orçamento, as atividades. E esse comitê diretor também trabalha na atuação dessa estratégia, gestão desse funcionamento. E como comitê diretor, nós temos também processos democráticos com categoria de membros, cada um tendo, sendo o seu voto. E é sempre a maioria, né, para voto, não existe uma pessoa com poder de veto. E a gente tem a IJN como, que é basicamente o nosso secretariado para atividades na plataforma de gestão com grupos de trabalhos, com projetos e iniciativas. Iniciativas principalmente na capacitação e educação. Isso, eu queria falar um pouco mais do comitê diretor, são oito categorias de membros que vão desde produtores, ou seja, agricultores, até membros permanentes representados pelo AIJN e Associação de Produtores da Cicultura. E como mencionei, existem membros em cada categoria, cada um deles elege um membro para entrar no comitê diretor. Como eu falei antes, a gente tem atividade, três atividades principais como foco. A primeira é a mitigação, onde a gente faz uma intervenção com problemas ou no ecossistema, ou com atividades e processos, então a gente trabalha com grupos para mitigação desses riscos. Então, como comitê, a gente tem um orçamento para alguns gastos para fazer trabalhos de mitigação. Na frente de projetos, a gente consegue identificar e colaborar com projetos, então a gente tem um trabalho chamado Spotlight. ali os membros conseguem carregar, fazer o upload, temos interesse dentro da plataforma. Ali a gente vê pontos comuns, nesses fóruns, a gente consegue entrar nos pontos de interesse da maioria e a gente adentra com mais profundidade. E, como parte de conscientização, a gente tem a parte de oportunidades para educação e formação também. Agora, rapidamente, eu quero passar com vocês alguns estudos de casos recentemente que tivemos na plataforma, como eles foram financiados ou confinanciados. Então, eu vou começar a falar um pouco da atividade de mitigação. Tem um caso de 2018, onde a gente teve uma delegação com 50 membros, que incluía, inclusive, vários registros que enviamos para o Brasil. E o objetivo dessa missão foi melhor entender os desafios de sustentabilidade que os atores da cadeia estavam enfrentando. E a gente teve, foram dez dias com diferentes atores agregando informações que nos permitiu, como plataforma, identificar quais seriam os nossos focos, as nossas áreas de interesse e, como plataforma, não estamos diretamente envolvidos. Nós temos membros que estão envolvidos no projeto, que, aliás, vieram dessa iniciação, que é fruto resiliente. Provavelmente, a maioria de vocês conhecem. É um projeto que foi implementado por empresas brasileiras, e, depois, foi lançada e recebeu o suporte de outras empresas brasileiras, como a Siltrali, inclusive a Coca-Cola, para trabalhar com padrões de sustentabilidade, entre outras recomendações e achados. A segunda atividade de mitigação aconteceu em 2020. A gente fez uma colaboração com o IDH, que é a Iniciativa de Comércio Sustentável, bem como o PANAL, que é liderado por alemães. É uma organização estabelecida pelo Ministro de Comércio da Alemanha. Ali, a gente fez o comissionamento do primeiro estudo dos salários do setor de laranja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. E o trabalho foi liderado pelos anchors. Eu sei que isso é um pouco polêmico, então, eu quero deixar claro que foi produzido um relatório, mas ele não é precursor de qualquer demanda para implementação de salários. Reconhecemos que, como membros, existem elementos estruturais no Brasil. Então, quando a gente participou em umas reuniões, nos foi informado que 80% dos brasileiros estavam abaixo da linha da pobreza. Então, sabemos que a indústria tem diferentes problemas com doenças da lavoura, como o amarelão, que impacta a produtividade. Então, esse aqui não era muito focado em atores brasileiros, mas sim colegas e co-hortes da Europa, ou seja, a gente reconheceu que existia muita iniquidade em termos de distribuição de valores e riqueza por toda a cadeia. Então, a gente precisava de uma abordagem com mais nuances, com mais detalhada, para entender os melhores benefícios para ser providenciados aos trabalhadores. Então, o que eu diria é, voltando para todos aqueles fatores de atração, de pulsionamento de tensão, eu não quero que seja percebido como um conflito de interesse, mas diferentes atores na cadeia têm diferentes pontos de pressão. Então, é um espaço aí onde a maioria dos nossos membros, e principalmente varejistas, recebem, sim, muita pressão, portanto, então, a pressão e a importância de um estudo que fala de salário mínimo no campo. Então, a gente fez também trabalho historicamente na plataforma, numa abordagem pontual, onde a gente fez uma diligência ali entre 2021, esse caso de mitigação no 3, a plataforma comissionou uma consultoria para fazer um relatório de riscos dentro da cadeia de sucos do nosso setor, e foi baseado em indicadores sociais ambientais, baseado na legislação britânica, mas havia uma limitação, existia, uma pesquisa foi conduzida em inglês, não foram feitas entrevistas qualitativas ou em campo, então a gente reconhece as limitações dessa iniciativa, mas foi ali o começo de como que seria esse cenário. E esse relatório ficou ali no primeiro estágio, numa série de diferentes estágios, ou seja, estágios tais como consulta pública, depois uma revisão do status dos riscos, e a gente vai revisando adequadamente, de acordo com a necessidade, e depois a gente fez um grupo de trabalho para estabelecer ações de mitigação, e depois determinar algumas áreas de prioridade. Aqui a gente convida algumas das pessoas da cadeia para se envolverem, representantes, porque a ideia é fazer testes de extensão, por assim dizer, vocês acham que conhecem os riscos, então vamos determinar quais são os pontos, isso aqui é realmente a realidade ali na ponta, tem alguma coisa faltando, ou as informações que temos são autorizadas, são obsoletas, ou seja, elas ainda são relevantes para a cadeia que estamos, e uma vez que a gente tem essa fase que a gente chama de exploratória, a gente consegue então determinar quais são as áreas a caminhar, então a gente já fez mais de uma de cadeia, a gente fez 10, e esses são os principais pontos que foram sinalizados como de riscos, principalmente direitos de trabalhadores, e na verdade não tem nada mais com o mundo que problemas trabalhadores, trabalhistas, né? E então no espírito de colaboração, a gente dá as boas-vindas às representações brasileiras para trabalhar com um grupo de trabalho, para mitigação, para ouvir a sua voz e entender como que seria esse engajamento e participação, e ter esse entendimento do nosso lado a respeito da realidade que é influenciada ali, então se tiver um trabalho nessa área é algo bem comum, bem entendido e acordado dentro do grupo de trabalho, tá? Passando agora para a parte de projetos, o primeiro projeto é a exploração aí da contribuição dos serviços do ecossistema fornecido por inimigos naturais ou polinadores na Mata Atlântica e na região do Cerrado. Esse trabalho, esse projeto foi coordenado por o professor Osmar Malaspira e professora Roberta Cornélio Ferreira Nocelli, PHD, e com o principal orientador, Gleiciano e Rodrigo Patrícia Roberto e pesquisadores assistentes como a Paula Carolina Mocanha e outros, como vocês podem ver no slide. Então, toda a equipe aí recebeu apoio de instituições como o Unesp, o UFS, de Araras. O que a gente vê aqui é a identificação de seis fazendas, cada um tiveram dois terrenos aí para teste, todos, aliás, baseados no estado de São Paulo, e outro na Mata Atlântica e três no Cerrado, desculpa, três na Mata Atlântica e três no Cerrado, e dois em São Paulo. Então, fomos entender as áreas de conservação natural e durante todo o ciclo a gente começou a avaliar a presença e população de espécies, de polinadores, espécies e inimigos naturais na lavoura. E também avaliamos os níveis de qualidade, produtividade, para terem uma correlação entre impacto e efeito. A ideia é, quanto mais a gente sai mais longe das áreas naturalmente conservadas, a gente tem uma abundância de inimigos naturais. Então, menos presença a gente tem de insectos de benefício à medida que a gente vai sair. Então, está aí a hipótese que foi testada. A gente teve também alguns tratamentos iniciais que tivemos com a Espanha, eram testes iniciais de efeito de tratamento na Espanha, indicando que os polinizadores contribuem favoramente para a fortificação. Então, a introdução de flores, silvestres, gramíneas, incentiva os polinizadores e os inimigos naturais. Mais uma vez, isso foi feito com um teste inicial na Espanha. E se você tiver interesse, a gente tem mais informações a respeito desse estudo. O segundo, eu não sei como é o Estado, eu preciso ver mais detalhes na plataforma, mas eu lembro que eles estavam vendo um programa para aumentar sustentavelmente agricultores sustentáveis e eu sei que existe um interesse em estender esse projeto desse ou outros, porque isso representa uma oportunidade para a plataforma também nesse envolvimento para ter esses programas ali no cinturão de cítricos brasileiro. Então, tivemos algumas fazendas onde a gente conduziu pesquisas, e eu acho que a gente conseguiu algumas realizações significativas e inéditas. O último exemplo que eu quero dar é relacionado à educação. Uma das iniciativas, ou co-iniciativas, como a JETOX, que é uma profundidade com o suco e conversas. É, na verdade, uma articulação entre A, I, J, N, S, J, C e E, F, U. O objetivo, como iniciativa, é informar e promover algumas das melhores iniciativas. O primeiro webinário foi sobre biodiversidade. Ali a gente vai ver dois ou três outros temas ambientais esse ano, e a gente ficou muito contente, na verdade, de ter o doutor Frank Libre, do Fundo Citrus. Ele foi, aliás, foi o primeiro webinário e a apresentação do doutor Bilal foi a coexistência entre a cintricultura e a apicultura. Então, aí a gente tem uma boa importância e uma importância significativa da presença brasileira em toda essa cadeia. Então, só para resumir, antes de passar para as perguntas e respostas, eu só quero resumir, como plataforma, somos uma organização reconhecida que lida com questões de sustentabilidade nesse setor, e graças a nossos membros de estrutura que representam toda a cadeia, a gente consegue trazer alavancas onde outras organizações têm limitações. Temos também a boa vontade de receber representações mais fortes da comunidade de produtores, e, por isso, eu quero dizer o Citrus Brasileiro e outras cadeias, seria realmente de nosso interesse ter mais vozes de agricultores, de produtores representadas na nossa plataforma. Nós temos aí um histórico comprovado de abordagem de questões controversas e sensíveis, né, e empatia, e a nossa habilidade de envolvimento com atores críticos. Eu vou dizer, por exemplo, o estudo do salário mínimo, a associação alemã com seus membros, como o Cristiano Romero, aquela iniciativa, provavelmente vocês os conhecem. Faz um tempo que eles têm feito a campanha para a melhoria dos direitos dos trabalhadores e do salário e outras questões dentro da cadeia de experimentos, e eu acredito que eles têm um entendimento melhor, depois que nos engajamos com eles, através desse painel de associação alemã, germânica, a gente teve um melhor entendimento a respeito dos desafios que todo o setor enfrenta, e isso também traz melhores relacionamentos. Então, só para finalizar, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco a respeito da plataforma e um pouco das atividades que a gente faz quanto plataforma, mas é realmente um chamado aos atores brasileiros também, porque queremos dar aí as boas-vindas para uma colaboração direta. Para assegurar, então, que podemos ter representação, ou uma representação melhor, por assim dizer, de atores de todos os pontos, principalmente quando lidando com desafios que impactam a todos nós. E nesse espírito, eu espero que você possa perceber, um, por que estamos fazendo essa comunicação, mas por que também a importância de coletivamente assegurarmos essa colaboração com a sustentabilidade, porque os desafios podem ser diferentes, as pressões que cada um sofre aqui podem ser diferentes, mas coletivamente, a gente consegue trabalhar junto e ir mais longe. Muito obrigado, portanto, pela escuta, pelo tempo, vou parar de compartilhar na tela, eu gostaria de passar a palavra agora, muito obrigado. Olá, Atta. Atta. Obrigado pela apresentação, muito interessante, foi um prazer. Agora vamos abrir para a nossa audiência perguntas e respostas, porque eu tenho realmente muito interesse em fazer algumas perguntas a respeito de alguns pontos que você levantou. Vamos ver se tem alguma pergunta por parte do público. Pessoal, vocês podem usar o chat para fazer perguntas, se você não estiver confortável em abrir o microfone. Você pode fazer perguntas em português, a tradução simultânea para o inglês, fique à vontade para fazer perguntas em português ou em inglês, ou escrever a sua pergunta no chat. Ok? Ok? Ok, deixa eu ver aqui, vou começar. Hoje de manhã, eu estava em um outro webinário e eles falaram, né, que eu deveria quebrar o gelo aqui. Foi bem interessante, Atta, ouvir a sua apresentação, e muito prático também saber um pouco mais a respeito da plataforma e todas as iniciativas, né? A gente não sabia muito a respeito disso, né? É verdade. E você nos deu alguns estudos de caso, você apresentou alguns projetos também, que foram desenvolvidos, inclusive aqui no Brasil, em universidades brasileiras, como a Universidade de São Carlos, a Universidade também do Estado de São Paulo, porque é parte do nosso Citro Centro aqui, que é bem perto, né? O que aconteceu é que a gente ouviu muito a respeito desses projetos, o desenvolvimento deles, e pensando também nos resultados. É verdade ou você concorda? Se sim, por que a informação e os resultados foram só divulgados com a União Europeia, com a Unidade, como é que a gente pode trazer isso e dar, fazer as estratégias mais, estratégias, né? Para fazer mais sustentabilidade no Brasil. Obrigado pela pergunta. Olha, eu sei que poderia haver melhor comunicação, né? Estabelecendo esses relacionamentos, como a gente tem hoje, por exemplo. Como é o que a gente está fazendo agora. Isso nos dá a oportunidade de compartilhar conhecimento, atividades, oportunidades. Mas eu diria que os projetos começaram no fim do ano passado. Ainda é um trabalho em progresso. Muita coisa ainda não foi publicada ou compartilhada. A única coisa que, na verdade, compartilhamos com parte do projeto, quando a gente está no financiamento ou co-financiamento, a gente tem alguns marcos ou metas estabelecidas para nós saber se os membros estão ali nos trilhos, para saber se a gente está realmente chegando naqueles marcos. Então, fizemos algumas seleções já, e agora estamos esperando a colheita para tentar correlar as inspeções de campo com a qualidade da produtividade. E uma vez que a gente consegue ter os dados coletados e processados, e processados, a gente consegue abordar parceiros dentro da academia para levantar também objeções, mas os achados vão ser compartilhados com a comunidade mais para a gente, uma vez que as coisas vão ser publicadas. O que eu posso dizer é falar com os coordenadores e ver se eles estão aí numa posição para liberar um relatório interino. nesse relatório inter e intermediário, a gente já consegue a qualidade no Brasil para já ter uma ideia do que está por vir ou o que está a vir. E aí eu posso levantar essa questão na nossa próxima reunião de comitê. Sim, seria muito bacana, porque eu acho que a gente pode começar com novas discussões baseadas nesses dados com mais contexto. E eu agradeço a oportunidade de ter essa plataforma de suco sustentável e ter você falando disso. Um outro ponto é a respeito de estudos de caso. Você mencionou um pouco a respeito dos cítulos resilientes. Aliás, a gente colaborou com a Fundação Solidariedad, Morteiga, inclusive, está aqui na ligação nos ouvindo. E seria interessante saber mais. Eu queria saber se você seguiu com isso, se a plataforma seguiu com os resultados ou tem acompanhado os resultados. Eu sei que começou só em 2019, teve a pandemia no Rio, mas o que você percebe em termos dos resultados da Futa Resiliente? Você seguiu, acompanhou as atividades. Queria entender também se você acredita que estejamos no caminho certo com as ações. Obrigado por essa pergunta. Sim, eu conheço as atividades, principalmente porque a fase inicial estávamos tentando ter aprovação do projeto, com os atores brasileiros para justamente trabalhar na plataforma. Mas, infelizmente, isso não se materializou por algumas razões. Mas, sim, eu conversei com o Innocent Drinks, então, eu conheço o progresso. E, para mim, por meu entendimento, por causa da legislação do Brasil e os processos brasileiros, não dá para conseguir um envolvimento direto com questões legislativas, com comunidades de produtores, porque, senão, eles podem se tornar responsáveis, culpáveis, né? Então, a gente teve solidariedade com a parceira de implementação. Isso foi crítico para nós. E, pelo que eu vi, há também investimentos inativos com o que diz respeito de material educacional, capacitação, e, principalmente, trabalho como a gente fez com análise de solo, por exemplo, para determinar fertilizantes, os melhores fertilizantes. Acredito que esses serviços de atendimento foram muito bem recebidos, porque os produtores, inclusive, veem os benefícios econômicos com essas intervenções. E, agora, eu acho que a atração foi um pouco mais morosa do que a gente esperava ou gostaria que tivesse sido, mas houve a Covid no meio do caminho. E isso previniu a expansão disso também, né? Mas eu vejo aí na ligação o Guilherme, o Rodrigo. Então, se algum de vocês tiverem mais informação, mas veja, para mim, é o tipo de iniciativa que os fazendeiros estão sendo ouvidos e a gente está tentando abordar as necessidades e fornecer para eles e também sentimos econômicos, porque reconhecemos que das pressões de produção e fazer a produção da laranja uma atividade viável economicamente. E toda a discussão de trabalho ambiental, sustentável e direitos trabalhistas ficam sem significado se a lavoura não for viável, se a produção não for viável. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que estamos, sim, no caminho certo. então. Obrigado. Obrigado pelas suas opiniões e insights. a Fundação Solidar é um fruto resiliente e solidário e existe muito interesse em trazer esses produtores cítricos nesse ambiente onde a gente compartilha informação, onde a gente pode também promover com mais interesse e dar para eles mais base para a produção, porque esse é o ponto, inclusive, que a gente tem, é por isso que a gente planejou esse webinário também, como é que a gente consegue eles precisam se engajar com esse com esse trabalho de sustentabilidade, esse negócio de sustentabilidade, de sustentabilidade, é preciso ter lucro e ter convidado a participar desse processo, eu acho que é muito importante. Mas é isso, se não há outras perguntas, eu peço desculpa o seu pergunto. Eu acho que o Daniel tinha uma pergunta, ele levantou a mão. Quem? Daniel? Sim, por favor, Daniel, faça a sua pergunta. Olá, boa noite. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu tenho um comentário e uma pergunta para você. a plataforma de sustentável, na verdade, é uma das primeiras iniciativas com a solidariedade e foi baseada no estado do Paraná, com um grupo de produtores de cítricos, então, é muito importante ter essa consciência que essa iniciativa teve contribuições muito importantes dos produtores de Paraná e a organização cítricos. Eu só queria compartilhar que a lista, na verdade, é mais longa ainda que isso. E a pergunta que eu tenho é quão importante para organizações e cooperativas de produtores participar, mesmo que seja institucionalmente nessa plataforma? Como isso pode contribuir para a imagem do setor no mercado europeu? também acho que é importante se você puder levantar essa questão de que a plataforma está aberta para organizadores, produtores, processos, para ouvir mais vozes do Brasil. Obrigado, Daniel, pela pergunta. E também, eu estava falando de atividades mais recentes, mas sim, obrigado por salientar trabalhos mais antigos, esse trabalho é mais profundo e vai além disso. Para responder a sua pergunta, nós reconhecemos muito da cadeia de também segurança liminar, depende muito de pequenos agricultores e produtores de toda a parte do mundo. Então, sim, pode ser mais complexo lidar com pequenos agricultores, principalmente em termos de coordenação, não é mesmo? e gestão, mas a realidade é que precisamos abraçar a todos. Então, para mim, sabe, é bem claro que o que se precisa fazer é que não dá para dispensar ou negligenciar pequenos produtores ou grupos pequenos produtores, porque existe mais complexidade. Eu não acho que essa seja a abordagem adequada. então, de maneira geral, ter aí grupos de produtores e essas representações é chave, porque o que a gente não quer ver e eu estou esperando também que o trabalho que a gente faz não é, não tem intenção de ser percebido, de ser visto, na verdade, não é para ser uma coisa para ser um posta. A verdade é que não queremos que a comunidade de produtores sejam setores de, não sei, iniciativas ou diretivas. A ideia é que precisamos que a comunidade de produtores esteja engajada, participando, que tenham agência, e eles são os custodiantes das terras, do suco que tomamos e consumimos. Então, a comunidade tem agência, tem protagonismo nessa discussão. Então, a gente sim dá as boas-vindas a toda comunidade, mas é preciso ter essa atenção e preocupação com pequenos grupos, cooperativas, são todos muito bem-vindos nessa discussão. Obrigado.